A gente que reclama muito do transporte público do Rio de Janeiro, parece que está vindo aí notícia boa, notícia boa. Já se fala na reativação de pelo menos 40 linhas de ônibus por toda a cidade. A notícia diz o seguinte, as empresas que operam ônibus na cidade do Rio de Janeiro foram notificadas a apresentar um cronograma para a reativação de 40 linhas identificadas como inoperantes desse momento pela Secretaria Estadual de Transportes. O prazo, 30 de março, alta prioridade, e 30 de abril, média prioridade. A boa notícia, 40 linhas de ônibus, itinerários que estavam fora de circulação, gente que estava sem transporte adequado. Então, finalmente, no transporte público da cidade do Rio de Janeiro, uma boa notícia. 40 linhas sendo reativadas, eu acho que ganha o público que precisa do transporte público.